Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 775 do STJ. Não deixa de se inscrever no nosso canal, no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, nem de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Nos segue também no Instagram, arroba legislação__integrada, onde todo dia tem novidade. E acessa legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai ver todas as novidades do nosso site. Agora está tudo novo, gente. Tem a Editora Integrada, onde você pode publicar seus livros, artigos científicos. Uma editora totalmente focada em você, que estuda para concurso público e precisa, por algum motivo, publicar aquela obra que você já tem guardada, aquela monografia, aquela tese, etc. Além disso, gente, você vai conhecer o mapa do aprovado, que é um curso muito completo, que dá o mapa da tua aprovação realmente. E como é isso, professor, de mapa da aprovação é mágica? Não, não acreditamos em mágica. É trabalho. A verdade é, o mapa da aprovação, ele te dá o arsenal que você precisa para se conhecer e para traçar as melhores estratégias para você mesmo na hora de fazer seu plano de estudo. Então, é o que você precisa para ter esse estudo com autonomia e estratégia. Acesse mapadoaprovado.com.br ou legislaçãointegrada.com.br barra mapa do aprovado e você vai conhecer esse curso muito legal. E por último, o Clube da Lei, nosso clube de membros, que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência e mais de 100 planos de leitura, planos esfocados em carreiras ou em editais. E aí, estamos com a promoção de lançamento do mapa do aprovado até domingo, dia 3 de junho. E aí, nessa compra, caso você não seja assinante do Clube da Lei, você vai ter também um desconto muito especial para adquirir o Clube da Lei e ter tudo o que você precisa para a sua aprovação. Então, gente, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. É um julgado da Corte Especial e foi inserido na Constituição Federal. Destaque da seguinte forma. Compete ao STJ, para os fins preconizados pela regra de foro por prerrogativa de função, processar e julgar governador em exercício que deixou o cargo de vice-governador durante o mesmo mandato, quando os fatos imputados digam respeito ao exercício das funções no âmbito do poder executivo local. Qual foi o caso concreto aqui? Foi o do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Ele é investigado em procedimento que apura suposta compra superfaturada de respiradores artificiais e de outros equipamentos médicos durante a pandemia. E aí, nesses fatos, nessa época, em 2020, ele não era governador ainda. Ele era vice-governador do Estado. E aí se pergunta, a competência para julgar o Cláudio Castro, desculpa, continua sendo do STJ? E aí se responde que sim, a competência permanece sendo, sim, do STJ. Qual era o argumento da defesa para poder tirar esse processo do STJ? Era o de que esse suposto crime, ele não foi cometido no exercício do cargo de governador. Ele foi exercido em outro momento, quando o agora governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ainda era vice-governador. Então, como não está, segundo a defesa, atrelado à sua função atual de governador, deveria-se remeter o processo à justiça comum, sem que se atenda a uma regra de prerrogativa de foro. O STJ entendeu que não, porque entendeu que, na verdade, os fatos estão intrinsecamente relacionados ao exercício das funções, não necessariamente de vice-governador, mas como integrante da cúpula do poder público estadual. Então, de fato, permanece a competência no STJ, mesmo que, no momento, ele não seja vice-governador, mas sim governador do Estado. Então, relendo o destaque, compete ao STJ, para os fins preconizados pela regra do foro por prerrogativa de função, processar e julgar governador em exercício, que deixou o cargo de vice-governador durante o mesmo mandato, quando os fatos imputados digam respeito ao exercício das funções no âmbito do poder executivo estadual. Próximo julgado do dia da segunda sessão do STJ, destaque da seguinte forma, ele foi inserido no Código Civil, tá? É válido o testamento público que, a despeito da existência de vício formal, reflete a real vontade emanada livre e conscientemente do testador, aferível diante das circunstâncias do caso concreto e a mácula decorre de conduta atribuível exclusivamente ao notário responsável pela prática do ato. Gente, vamos lá. No caso concreto aqui, o indivíduo foi realizar o testamento, mas o notário, no momento de realizar aquela escritura, cometeu algumas irregularidades. Quais foram? Ele foi assinado em momentos diversos pelas partes que deveriam estar presentes conjuntamente no ato e é incerta a leitura do testamento pelo notário. Então, o que ele deixou de fazer? Ele não leu o testamento antes da assinatura e aquelas pessoas, né? Então, o testador e as testemunhas deveriam estar todas ali naquele momento para assinar, mas não estavam. Tanto é que algumas assinaram em outro dia. Disso decorre uma nulidade? Com certeza. Acontece, gente, que o STJ entendeu que deve-se aplicar o princípio da máxima preservação da vontade do testador. Então, o ato principal do testamento é o quê? É a manifestação da vontade do testador. E nessa circunstância, convenhamos que essa vontade é irrepetível. O indivíduo fez o testamento naquele momento, ele foi até um cartório, ele imaginou que estava tudo certo, ele disse qual era a sua vontade, e aí, em um posterior momento, depois dele morto, você imagina. Aí alguém vem e diz, não, mas isso daí é nulo, porque o notário fez errado. E aí, gente, nesses casos, o STJ não vai simplesmente anular. Ele vai verificar, no caso concreto, se de fato, mesmo com aquela formalidade descumprida, existe alguma suspeita de que houve uma fraude, de que realmente a vontade do testador não era aquela. Se não existir, vai ter que se aplicar a máxima da preservação da vontade do testador. Então, foi isso que se aplicou no caso concreto. Você disse, olha, cometeu-se uma irregularidade aqui, o testador não tem nada a ver com isso, na verdade, foi o notário que fez errado, mas preserva-se aqui a vontade do testador. E é por isso que o destaque ficou assim. É válido o testamento público que, a despeito da existência de vício formal, reflete a real vontade emanada livre e conscientemente do testador, aferível diante das circunstâncias do caso concreto, e a mácula decorre de conduta atribuível exclusivamente ao notário responsável pela prática do ato. Próximo julgado do dia da terceira sessão da STJ, foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma, o reconhecimento de pessoas que obedece às disposições legais não prepondera sobre qualquer outro meio de prova, seja confissão, testemunha, perícia, acariação. Ao contrário, deve ser valorado com os demais. Gente, lendo esse destaque, no que vocês pensam? Porque a mim vem à mente de imediato, o direito brasileiro não adota o sistema da prova tarifada. Que sistema é esse? É aquele em que existe hierarquia entre as provas. Então, por exemplo, durante aquela fase mais antiga, na Idade Média, por exemplo, costumava prevalecer um sistema em que todo o processo acusatório tinha por objetivo conseguir o quê? A confissão. Por quê? Porque a confissão era a prova suprema e essa prova tinha mais força do que qualquer outra. O indivíduo confessou e já era. E aí se fazia o que era necessário, inclusive a tortura, etc., para poder se conseguir essa confissão. Existe o sistema legal de provas, que é o sistema da prova tarifada no direito brasileiro? Não. Até existem doutrinadores que dizem que existem determinados dispositivos do Código de Processo Penal, por exemplo, que são uma espécie de remanescência desse sistema tarifado de provas. Mas não. Então, gente, no direito brasileiro nunca se pode imaginar, que aí é exatamente disso que trata o destaque, que o reconhecimento de pessoas é um meio de prova supremo, que vai ser valorado como algo mais valioso do que o restante das provas. Claro que não. Nem é mais valioso, nem é menos. Tem que ser valorado junto. Gente, qual é o sistema que vige no direito brasileiro? Já que a gente conversou sobre isso, existem pelo menos três, que é o sistema da prova tarifada, o sistema da íntima convicção e o sistema do livre convencimento motivado. E é exatamente esse terceiro que prevalece no direito brasileiro. O sistema do livre convencimento motivado. Então, o reconhecimento de pessoas vai ser valorado juntamente com os demais de acordo com o livre convencimento motivado do magistrado. E aí, vamos aprofundar um pouquinho, né? Só para a gente poder se lembrar que o STJ decidiu que aquele procedimento que está lá no artigo 226 do Código de Processo Penal que trata sobre o reconhecimento de pessoas, ele é um procedimento imperativo. Isso significa que se a autoridade policial deixa de proceder da forma com que está no artigo 226, quando do reconhecimento do suspeito haverá necessariamente uma nulidade. Porque antes, gente, até antes dessa decisão do STJ, eu acho que foi 2021, talvez tenha sido até 2022, já não tenho aqui a decisão, prevalecia que o artigo 226 era uma mera recomendação. Então, em não se demonstrando um prejuízo, o simples descumprimento não ensejava nenhuma nulidade. Como se o legislador estivesse escrevendo lei com recomendação. Não, né? A lei é imperativa. Então, o STJ passou a levar a sério esse dispositivo legal de tal forma que hoje o não atendimento do artigo 226 gera nulidade. E, gente, isso de reconhecimento de pessoas é muito louco. Acontece cada coisa. Outro dia eu estive conversando com Joana de um caso que chegou até ela de um assistido que foi reconhecido pela chinela havaiana. Então, se não bastasse agora a autoridade policial fazer um reconhecimento pela chinela havaiana sem cumprir o artigo 226. E aí eu fico até imaginando a autoridade policial justificando, né? Porque era um chinelo muito diferente e aí a vítima, então a testemunha acabou percebendo determinada pessoa andando com esse chinelo diferente na rua. E aí, né, gente? Não dá. Então, vamos lá. Vamos reler aqui o destaque. O destaque ficou assim. O reconhecimento de pessoas que obedecem às disposições legais não prepondera sobre qualquer outro meio de prova. Confissão, testemunha, perícia, acariação. Ao contrário, deve ser valorado como os demais. Próximo julgado do dia, também da terceira exceção e também inserido no Código de Processo Penal, ficou da seguinte forma o destaque. Compete ao juízo estadual processar e julgar crime de estelionato contra fundo estrangeiro no qual os atos desenvolvidos foram praticados em território nacional, ainda que seja diverso o domicílio do sócio lesado. Como é que foi o caso concreto aqui? Quem foi lesado aqui no caso foi um fundo estrangeiro sediado nas Bahamas e que tem um diretor que é residente domiciliado em Lugano, na Suíça. Acontece que um dos sócios desse fundo reside na cidade do Rio de Janeiro. E aí o que eles queriam? Queriam que a competência para julgar a ação fosse da Justiça Federal e do Estado do Rio de Janeiro. Então da Justiça Federal da sessão judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Alegando o quê? Que houve ali um crime contra o sistema financeiro nacional e que por isso a competência seria exatamente da Justiça Federal. Não se entendeu dessa forma se entendeu que na verdade se tratou aqui de um crime de estelionato e que como um crime de estelionato seria sim de competência da Justiça Estadual se entendeu também que os criminosos eles praticaram todos os atos todos os atos criminosos na cidade de Barueri, São Paulo que é a sede da suposta empresa utilizada para fins de estelionato e que a existência de vítimas domiciliadas do Rio de Janeiro não seria nenhuma circunstância capaz de desloquer essa competência. Até porque aqui nesse caso existiam vítimas em vários locais inclusive fora do país como a gente viu. Aí vem a pergunta professor mas esse fundo ele tinha sócios no exterior inclusive era um fundo que os valores estavam sediados lá nas Bahamas e aí mesmo assim não vai ser competência da Justiça Federal? Não, não vai. Se entendeu que mesmo assim isso não implica em deslocamento de competência para a Justiça Federal. Tá, mas eu tenho outro argumento professor esse tipo de fundo é fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários CVM e aí mesmo assim mesmo assim nada disso vai fazer com que seja de competência da Justiça Federal. Aqui a competência é pelo local de consumação do fato que no caso foi a cidade de Barueri, São Paulo e aí vamos reler o destaque que ficou da seguinte forma compete ao juízo estadual processar e julgar crime de estelionato contra fundo estrangeiro no qual os atos desenvolvidos foram praticados em território nacional ainda que divesse o domicílio de sócio lesado. Próximo julgado do dia da primeira turma do STJ foi inserido na lei nº 6321 de 76 destaque da seguinte forma o benefício fiscal instituído pelo artigo 1º da lei 6321 de 76 com substanciado no desconto em dobro das despesas comprovadamente realizadas com o programa de alimentação do trabalhador PAT deve se dar sobre o lucro tributável da pessoa jurídica resultando assim no lucro real sobre o qual deverá recair o imposto de renda de modo que as deduções realizadas no momento da apuração do lucro real não interfiram na integralidade prevista no artigo 3º parágrafo 4º da lei 9249 de 95 gente vamos lá vamos entender isso aqui tá a lei 6321 ela traz um benefício fiscal no âmbito do programa de alimentação do trabalhador basicamente o que ele diz ele diz que cada um real digamos assim que seja gasto pela empresa dentro do programa de alimentação do trabalhador ela poderia dobrar esse valor para abater da apuração do imposto de renda então ela vai abater na verdade do seu lucro tributável para fins de imposto de renda só que aí veio uma confusão né então as empresas passaram a querer dizer que na verdade você abatia direto do imposto de renda vamos vamos aqui por exemplo né eu acho que isso aqui é o tipo de coisa que a gente só entende com exemplo é suponha que a empresa ABC ela teve no ano de 2020 um lucro tributável de um milhão de reais no ano fiscal então naquele ano o lucro dela foi um milhão de reais isso daí vai ser o que isso daí é a base de cálculo do imposto em renda pessoa jurídica não é isso? é só que a empresa ABC ela participa do programa de alimentação do trabalhador e aí nesse período ela teve despesas de 50 mil reais com esse plano e aí como é que vai funcionar? ela vai poder dobrar esse valor então no lugar de ter 50 mil reais ela vai utilizar 100 mil reais e vai abater da base de cálculo do imposto de renda pessoa jurídica que é qual? é um milhão de reais então qual vai ser a base de cálculo do imposto de renda pessoa jurídica nesse caso? vai ser um milhão de reais menos 100 mil reais igual a 900 mil reais vamos seguir com o exemplo então isso significa que se ela tiver que pagar um alíquoto de 15% sobre esse valor de lucro tributável ela a princípio ia pagar 150 mil que é 15% de um milhão mas com a redução da base de cálculo ela vai pagar só 135 mil que é 15% de 900 mil então ela teve aí uma economia de 15 mil reais e aí nessa altura você deve estar pensando professor pelo amor de Deus eu fiz direito foi pra isso eu já fiz direito porque eu não sei nada de matemática e você me vem com a conta dessa é enfim desculpe a vida é assim mesmo quem se forma em direito também precisa saber um pouco de matemática mas isso tá por escrito tá no informativo às vezes ouvindo fica um pouco complicado mas parando pra ler você vai perceber tudo certinho mas vamos lá fica mais complexo ainda tá gente por que que ainda fica mais complexo porque além de tudo existe um limite de redução do imposto devido de 4% então imagina que o imposto devido é 100 reais você só pode abater 4 reais 4% do imposto devido e aqui que fica a dúvida né aqui que veio o embrólio porque olha só esses 4% são 4% do imposto devido então no caso do nosso exemplo o imposto devido é 150 mil 4% de 150 mil é 6 mil então no máximo vai poder abater 6 mil mas o que que a empresa queria ela queria que na verdade é ela abatesse vamos dizer ela gastou 50 mil reais ela queria abater 100 mil reais do imposto em renda devido e não é assim né você abate 100 mil reais aqui nesse nosso exemplo da base de cálculo e não do imposto devido já que ela entendeu que como esses 4% eram do imposto devido então enfim fez uma interpretação que na verdade não é a correta não é a ideal então vamos voltar aqui para o nosso exemplo existe um limite de 4% do imposto devido então nesse caso concreto o imposto devido é 150 mil só vai poder abater 4% 4% é 6 mil mas naquele nosso exemplo ele estava economizando quanto ele estava economizando 15 mil reais então isso é possível não isso não é possível então na verdade aqui naquele caso concreto ao invés de pagar 150 mil reais ele vai abater o máximo possível que é 4% de 150 mil que é 6 mil reais ele não vai poder abater 15 mil ele vai abater somente 6 mil reais porque a lei também prevê uma limitação de 4% recapitulando tudo lucro tributável 1 milhão gastou 50 mil com o programa de alimentação trabalhador parte abateu 50 vezes 200 mil a base de cálculo deixou de ser 1 milhão passou a ser 900 mil 15% de 900 mil vai dar 135 mil 15% de 1 milhão 150 mil economia de quanto com economia de 15 mil pode economizar 15 mil pode não porque porque a lei traz um limite de 4% então se o imposto devido é 150 mil o máximo que ele vai poder abater são 6 mil então no final das contas aqui ele vai abater o teto e ele vai pagar ao final 144 mil de imposto de renda e esses 100 mil são será aquilo que ele vai ter desconto em virtude desse benefício fiscal vamos reler aqui como é que ficou o destaque o benefício fiscal instituído pelo artigo primeiro da lei 6321 de 76 consubstanciado no desconto em dobro das despesas comprovadamente realizadas com o programa de alimentação do trabalhador PAT deve se dar sobre o lucro tributável da pessoa jurídica resultando assim no lucro real sobre o qual deverá recair o adicional do imposto de renda de modo que as deduções realizadas no momento da apuração do lucro não interferem na integralidade prevista no artigo terceiro parágrafo quarto da lei 9249 de 95 próximo julgado da segunda turma do STJ foi inserido na lei do processo administrativo federal lei número 9784 de 99 destaque da seguinte forma a prorrogação do processo administrativo disciplinar por si só não pode ser reconhecida como causa apta a ensejar nulidade porque não demonstrado prejuízo consequente dessa prorrogação e aqui gente basicamente o que se decidiu foi o seguinte excesso de prazo na conclusão do processo administrativo disciplinar isso por si só gera nulidade do feito não gera imagina então que o processo está tramitando mas ainda está na fase instrutória e foi necessária uma prorrogação desse prazo instrutório já está na segunda terceira prorrogação que seja e nada desse processo ser julgado isso por si só gera nulidade por si só não né gente se de fato se demonstrar a existência de um prejuízo aí sim haverá uma nulidade mas não é algo automático tá é necessário demonstrar o prejuízo então aqui vem aquela máxima de que sem prejuízo não há nulidade como é que ficou o destaque a prorrogação do processo administrativo disciplinar por si só não pode ser reconhecida como causa apta e seja nulidade porque não demonstrado prejuízo consequente dessa prorrogação próximo julgado do dia inserido na lei do mandado de segurança lei número 12 016 2009 destaque da seguinte forma o tribunal de justiça não pode ser considerado autoridade coatora quando o mero executor de decisão do CNJ e aí vamos lá caso concreto no caso concreto a corregidoria do TJ de Minas Gerais por meio do aviso número 4 CGJ de 2019 determinou que os oficiais interinos preenchessem uma declaração com a posterior remessa à direção do foro da comarca e à corregidoria geral de justiça do estado de Minas Gerais informando o que? Informando-se as restrições que estavam contidas lá no provimento 77 de 2018 do CNJ seriam não aplicados a eles e aí alguns dos indivíduos dos servidores que estavam afetados por esse aviso entendeu que se tratava de uma atitude ilegal e impetrou o mandado de segurança e disse que a autoridade coatora era quem? Indicou como autoridade coatora o presidente do tribunal de justiça do estado de Minas Gerais está certa essa indicação da autoridade coatora? Não está por quê? Porque aqui o tribunal de justiça do estado de Minas Gerais ele não praticou um ato ilegal ele simplesmente deu cumprimento a uma decisão que veio do CNJ então quem seria aqui a autoridade coatora? A autoridade coatora não é o executor da decisão que é o tribunal de justiça e sim o conselho nacional de justiça então teria-se que indicar por exemplo o presidente do conselho nacional de justiça como autoridade coatora nesse mandado de segurança e aí como é que ficou o destaque o tribunal de justiça não pode ser considerado autoridade coatora quando mera executor de decisão do conselho nacional de justiça próximo julgado do dia da terceira turma do STJ foi inserido no estatuto do abelo em número 8906 de 94 destaque da seguinte forma é nulo o contrato de prestação de serviços que caracterizam atividades privativas de advocacia celebrado por sociedade empresária ainda que um dos sócios dessa sociedade seja advogado gente vamos aqui imaginar um caso concreto suponha que eu Bruno sou advogado e aí eu sou sócio de uma empresa juntamente com duas outras pessoas vamos aqui com o Vitor e com a Rebeca Vitor e Rebeca são profissionais de outras áreas e nós temos uma empresa que dá consultorias para outras empresas e aí nós resolvemos oferecer um pacote para as empresas que nos contratam onde nesse pacote além da consultoria sobre determinados assuntos que sejam nós damos consultoria jurídica e inclusive como eu Bruno sou advogado a minha empresa inclusive ela se compromete a prestar auxílio jurídico em caso de demandas judiciais então é um verdadeiro contrato de advocacia é um contrato de assessoria e consultoria jurídica de um advogado mas esse contrato é feito diretamente pelo advogado não esse contrato é feito por meio de uma sociedade registrada na OAB também não é feito por meio de uma empresa qualquer registrada na junta comercial isso isso é possível não ah mais um do sócio é advogado não isso não é possível é necessário que seja uma sociedade registrada na OAB que essa sociedade obviamente ela tem que ser composta tão somente por advogados já que estamos tratando aqui de atos que são privativos da advocacia então a sociedade empresarial não pode oferecer esse tipo de contrato e como é que ficou aqui o destaque é nulo o contrato de prestação de serviços que caracterizam atividades privativas de advocacia celebrado por sociedade empresária ainda que um dos sócios dessa sociedade seja advogado o próximo destaque do dia foi inserido na lei de locação lei número 8245 de 91 destaque da seguinte forma admite-se a inclusão do fiador no polo passivo da fase de cumprimento de sentença em ação renovatória caso o locatário não solva integralmente as obrigações pecuniárias oriundas do contrato que foi renovado ainda que não tenha integrado o polo ativo da relação processual na ação de conhecimento gente então vamos lá qual é o caso concreto aqui foi proposta uma ação renovatória pelo locatário e aí nessa ação renovatória o fiador não era parte e tramitou essa ação tudo tranquilo foi fixada a renovação do contrato de aluguel e também aquele valor que deveria ser pago a título de aluguel dali pra frente tudo certinho só que acontece que o locatário não arcou com todos os valores devidos devidos e por isso o locador ele acabou dando início a fase de cumprimento de sentença dessa ação renovatória requerendo determinados valores e aí nesse momento ele incluiu também o fiador mesmo que o fiador não tenha sido autor não tenha sido parte da ação renovatória é possível? vamos aqui primeiro pra regra o que diz o CPC em relação a qualquer ação que não ação renovatória em relação ao geral o artigo 513 parágrafo 5º do CPC diz que o cumprimento de sentença não poderá ser promovido em face do fiador do co-obrigado ou do co-responsável que não tenha participado da fase de conhecimento e temos também uma súmula a súmula 268 do STJ que diz que o fiador que não integrou a relação processual da ação de despejo não responde pela execução do julgado só que gente essa daqui é a regra temos uma exceção qual é a exceção? é exatamente na ação renovatória por que que na ação renovatória nós temos essa exceção? e gente só pra poder contextualizar né caso você não saiba o que é uma ação renovatória é aquela ação que o locatário propõe em face do locador com o objetivo de conseguir a renovação do seu contrato por prazo determinado então imagina que o contrato era de 5 anos ele finalizou e aí se propõe essa ação com o objetivo de compelir o proprietário né que é o locador a renovar esse contrato mesmo que contra a sua vontade e aí existem especificidades em relação a isso é legal você dar uma olhada lá na lei de locação pra poder você entender direitinho quais são os requisitos quais são as exceções quando é que pode quando é que não pode etc e aí gente lá no artigo 71 da lei de locações você vai ver que além dos requisitos exigidos no artigo 282 do CPC a petição inicial da ação renovatória deverá ser instruída como aí tem lá no inciso 6 prova de que o fiador do contrato ou que o que substituir a renovação aceita os encargos da fiança autorizado pelo cônjuge se for casado então gente veja só que interessante a ação renovatória um dos requisitos da petição inicial já exatamente a prova de que o fiador do contrato ele aceita o encargo ele renova a sua aceitação do encargo então sendo assim não há que se falar em impossibilidade de incluir esse fiador na execução mesmo que ele não tenha sido parte da ação renovatória então por isso que é uma exceção porque na ação renovatória existem requisitos além daqueles que estão previstos no CPC e um deles é exatamente essa anuência do fiador então como é que ficou aqui o destaque admite-se a inclusão do fiador no polo passivo da fase de cumprimento de sentença em ação renovatória caso o locador não solva integralmente as obrigações pecuniárias oriundas do contrato que foi renovado ainda que não tenha integrado o polo ativo da relação processual na fase de conhecimento o próximo julgado do dia foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma a extinção do cumprimento provisório de sentença por conta de transação celebrada em ação coletiva entre o próprio devedor e o legitimado extraordinário em prejuízo do exequente não afasta o princípio da causalidade em desfavor da parte executada nem atrai a sucumbência para a parte exequente vamos entender isso aqui primeiramente o que é esse tal desse princípio da causalidade ele está previsto no artigo 85 caput do CPC e parágrafo 10 que diz que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor parágrafo 10 nos casos de perda do objeto os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo então aquela parte que deu causa ao processo ela vai ter que pagar honorários no caso da existência de perda do objeto dessa ação beleza vamos aqui para um caso concreto adaptado a associação x promoveu uma ação civil pública contra a instituição financeira y alegando que esta última corrigiu os valores depositados em poupanças de forma inadequada ao longo dos anos a ação foi julgada procedente tudo certinho o trânsito foi julgado lá em 24 de 5 de 2018 poucos dias depois lá no dia 30 de 5 o que que o júlio fez o júlio ele era um dos beneficiários dessa ação coletiva então ele foi lá pegou essa sentença coletiva e já deu início a sua execução individual em face da instituição financeira y acontece gente que um mês depois a associação x e a instituição financeira realizaram um acordo então lá no dia 30 de 6 de 2018 essa associação e a instituição financeira realizaram um acordo nos autos da ação civil pública estabelecendo um plano de pagamento dos valores devidos e aí por conta desse acordo o título coletivo que era a sentença coletiva deixou de existir qual o efeito prático disso é que se não tem mais título executivo a execução vai precisar ser extinta então no caso aqui teve de fato uma perda do objeto e essa ação vai ter que ser extinta o júlio vai ter que pagar honorários ao advogado da associação segura aí que eu não vou te responder agora não vou logo aqui para outro exemplo e depois eu vou responder tudo junto imagina agora é o Pedro o Pedro é um outro beneficiário da ação coletiva igualzinho como era o Júlio só que o Pedro não foi tão diligente assim não propôs a execução coletiva quatro dias depois seis dias depois desculpa aqui no exemplo do acordo celebrado ele só propôs essa execução coletiva lá em 30 de sete de 2018 então vamos aqui ver de novo o histórico dia 24 do 5 a ação transitou julgado 30 do 5 o júlio propôs a execução individual da sentença coletiva no dia 30 do 6 um mês depois a associação e a instituição financeira celebraram um acordo deixou de existir título executivo porque deixou de existir a sentença coletiva e aí um mês depois 30 do 7 Pedro propôs a sua execução individual e aí no caso aqui a ação também vai ser extinta porque não existe o título executivo válido Pedro vai ser condenado a pagar honorário de sucumbência resposta Pedro vai Julio Julio não por que Julio não vai ser condenado a pagar honorário de sucumbência porque Julio não deu causa a perda do objeto na verdade o que deu causa a perda do objeto foi uma ação de um terceiro o legitimado coletivo e a ação da demandada instituição financeira então de forma alguma Pedro pode ser penalizado por ter simplesmente proposto a sua execução individual de sentença coletiva no momento oportuno na época existia título depois deixou de existir por algo que está totalmente fora da esfera de ação dele já Pedro não quando Pedro propôs a sua execução individual de sentença coletiva já não existia o título então de fato já se tratava aqui de uma ação nat morta e dessa forma a ação foi equivocadamente proposta e aqui sim cabe condenação em honorários advocatícios então vamos lá no caso de Júlio que propôs a ação enquanto ainda existia o título executivo ele não paga honorário de sucumbência já em relação a Pedro que propôs a ação quando já nem existia o título aí Pedro se deu mal e vai sim ter que pagar honorário de sucumbência como é que ficou o destaque a extinção do cumprimento provisório de sentença por conta de transação celebrada em ação coletiva entre o próprio devedor e o legitimado extraordinário em prejuízo da execuente não afasta o princípio da causalidade em desfavor da parte executada nem atrai a sucumbência para a parte execuente o próximo julgado do dia foi inserido no código de processo civil destaque da seguinte forma a reconvenção promovida em elites consórcio com terceiro não acarreta a inclusão deste no polo passivo da ação principal olha só gente que interessante reconvenção é um tipo de ação muito interessante né como é que funciona a reconvenção vamos ver aqui o artigo 343 o código de processo civil na contestação é listo ao réu propor reconvenção para manifestar a pretensão própria conexa com a principal ou com fundamento de defesa parágrafo primeiro a proposta reconvenção o autor será intimado na pessoa de seu advogado para apresentar resposta no prazo de 15 dias parágrafo segundo a desistência da ação ou ocorrência de causa instintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta o prosseguimento do processo quanto a reconvenção olha só que interessante a autonomia então apesar de ser feita na própria contestação mesmo que o autor desista da ação ou a reconvenção permanece tramitando normalmente parágrafo terceiro a reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro e parágrafo quarto a reconvenção pode ser proposta pelo réu em lites consórcio com terceiro então uma possibilidade de ampliação tanto no polo passivo quanto no polo ativo então imagina aqui por exemplo o João propôs uma ação em face do Francisco o Francisco por sua vez propôs uma reconvenção em face do João mas poderia ser diferente né o Francisco poderia ter proposto uma reconvenção em face do João e do Pedro um terceiro assim como o Francisco também poderia ter chamado a Maria e ter proposto em lites consórcio com a Maria a reconvenção em face do João muito interessante gente veja só que situação interessante mas vamos imaginar assim agora o Francisco chamou a Maria e propôs a reconvenção em lites consórcio com a Maria em face do João a Maria passou a integrar o polo passivo da ação principal por conta disso de forma alguma ela vai ser autora da reconvenção mas ela não tem nada a ver com a ação principal não é parte da ação principal basicamente é isso que nos diz o destaque a reconvenção promovida em lites consórcio com terceiro não acarreta a inclusão deste no polo passivo da ação principal próximo julgado do dia do dia é da quarta turma do STJ foi inserido no código civil destaque da seguinte forma a ciência prévia da seguradora a respeito de cláusula arbitral pactuada no contrato objeto do seguro garantia resulta na sua submissão à jurisdição arbitral pois o risco é objeto da própria pólice seguritária e constitui elemento objetivo a ser considerado na avaliação da cobertura do sinistro pela seguradora nos termos do artigo 757 do código civil vamos lá essa decisão é bem interessante tá onde é que a gente contextualizou lá no artigo 786 do código civil paga a indenização o segurador subroga-se nos limites do valor respectivo nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano em resumo a seguradora ela cobriu o dano ela vai se subrogar no direito do segurado podendo propor uma ação regressiva de ressarcimento em face do autor do dano é isso que diz o artigo 786 mas eu vou te fazer uma pergunta imagina que exista uma cláusula arbitral no contrato celebrado entre o autor do dano e o segurado a partir do momento em que a seguradora se subrogar nos créditos nos direitos do seu segurado vai se subrogar também nessa cláusula de arbitragem perguntando de outra forma a seguradora vai ser obrigada a se submeter à cláusula arbitral porque existia um contrato entre o seu segurado e um terceiro determinando essa cláusula arbitral em regra não em regra não mas por que que nesse caso há uma exceção porque gente nesse caso concreto estamos falando de um seguro garantia e no seguro garantia a seguradora tem acesso ao contrato as cláusulas do contrato como um todo e aí com base nesse acesso é que ela vai ter a possibilidade de calcular qual é o risco que ela está correndo então veja só a seguradora teve acesso prévio ao contrato ela verificou que naquele contrato existe uma cláusula de arbitragem o contrato que eu digo é o contrato entre seu segurado e o terceiro já que se trata de um seguro garantia e aí ela calculou qual seria o valor devido por esse seguro garantia de acordo com o risco existente e gente a existência de uma cláusula de arbitragem é um risco é ela vai calcular é um risco maior é um risco menor e isso vai interferir no valor que ela vai cobrar no momento de realizar esse seguro então portanto aqui no caso do seguro garantia como já existia um conhecimento prévio da seguradora dessa cláusula arbitral então ela vai sim se subrogar ela vai sim precisar se submeter a essa cláusula arbitral e o destaque gente como é que ficou a ciência prévia da seguradora a respeito de cláusula arbitral pactuada no contrato objeto de seguro garantia resulta na sua submissão à jurisdição arbitral pois o risco é objeto da própria pólice securitária e constitui elemento objetivo a ser considerado na avaliação da cobertura do sinistro pela seguradora nos termos do artigo 757 do código civil próximo julgado do dia foi inserido no código de processo civil também da quarta turma estamos dando continuidade aos julgados da quarta turma destaque da seguinte forma se o réu falecer antes do ajuizamento da ação não havendo citação válida deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros nos termos do artigo 329 inciso 1 do código de processo civil vamos ler aqui o que diz o artigo 329 inciso 1 mas vamos também ler aqui o artigo 110 do CPC 110 ocorrendo a morte de qualquer das partes das que há sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores observados o 313 parágrafos primeiro e segundo artigo 329 o autor puderá até a citação aditar ou alterar o pedido ao caso de pedir independentemente de consentimento do réu então gente qual a inteligência da leitura conjunta desses dois artigos 110 e 329 inciso 1 o primeiro diz que se uma das partes morre ela será sucedida na ação pelo seu espólio ou pelos seus sucessores e o artigo 319 diz que até a citação é possível aditar ou alterar o pedido ou causa de pedir independentemente de consentimento do réu então então se se o réu morreu antes da citação perfeitamente possível o aditamento da petição inicial para incluir seus sucessores simples assim o que que disse o destaque se o réu falecer antes do ajuizamento da ação não havendo citação válida deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros nos termos do artigo 329 inciso 1 do Código de Processo Civil de 2015 próximo julgado do dia inserido na lei de falências lei nº 11.101 de 2005 destaque da seguinte forma depois da decretação da falência o devedor falido não se convola em mero espectador do processo falimentar podendo praticar os processuais em defesa de seus interesses próprios vamos lá gente determinada empresa foi decretada falida o que que acontece desde a decretação da falência o devedor ele perde o direito de administrar os bens está lá no artigo 103 da lei 11.101 de 2005 e aí quem é que vai administrar vai ter um síndico da massa falida que vai administrar e aí vem a questão o que que acontece com essa pessoa com esse administrador falido que agora ele foi afastado da empresa de que forma ele vai agir dali pra frente ele se torna simplesmente um terceiro não não se torna simplesmente um terceiro até porque muitas vezes dali pra frente o seu interesse pode até ser colidente com o interesse da empresa da massa falida quase sempre vai ser colidente na verdade e aí é por isso que o artigo 103 parágrafo único diz que o falido poderá contudo fiscalizar a administração da falência requerer as providências necessárias para a conservação de seus direitos ou os bens arrecadados e intervir nos processos em que a massa falida seja parte ou interessada requerendo o que for de direito e interpondo os recursos cabíveis então o que isso significa que o falido ele não pode mais representar a massa falida mas ele pode intervir nos processos em defesa de seus próprios interesses principalmente né principalmente quando esses interesses forem conflitantes com o da massa falida que é quase a regra então como é que ficou aqui o destaque do julgado depois da decretação da falência o devedor falido não se convola em mero espectador do processo falimentar podendo praticar atos processuais em defesa de seus interesses próprios próximo julgado do dia é da quinta turma do STJ foi inserido no código penal e o destaque ficou da seguinte forma a aplicação da agravante prevista no artigo 61 inciso 2 a linha F do código penal em condenação pelo delito do artigo 129 parágrafo 9 do código penal não configura bis em idem o que que diz o 61 inciso 2 a linha F é um agravante que qual é essa agravante é ter o agente cometido o crime com abuso de autoridade ou prevalendo-se de relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade ou com violência contra a mulher na forma da lei específica é essa agravante do artigo 61 inciso 2 a linha F o que que diz o artigo 129 parágrafo 9 é a tal da violência doméstica 129 é o crime de lesão corporal o parágrafo 9 é uma forma qualificada do crime de lesão corporal e essa forma qualificada é se a lesão for praticada contra ascendente descendente irmão cônjuge ou companheiro ou com quem conviva ou tenha convivido ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade a pena que será maior será uma detenção de 3 meses a 3 anos enquanto a pena da lesão corporal simples ela é tão somente de 3 meses a 1 ano então vamos diferenciar essa circunstância agravante ela vai ter ela vai ser aplicada quando? quando houver abuso de autoridade prevalência violência de relação doméstica de coabitação ou de hospitalidade e violência contra a mulher na forma de lei específica já a qualificadora do crime de lesão corporal que ela é no artigo 9 ela vai ser aplicada quando a lesão for contra ascendente descendente irmão cônjuge companheiro ou com quem se conviva ou tenha convivido ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas e de coabitação aí eu vou te fazer aqui uma pergunta abstratamente determinada pessoa cometeu crime de violência doméstica na primeira fase da dosimetria se aplicou a pena no mínimo 3 meses quando chegar na segunda fase da dosimetria em alguma hipótese é possível aplicar a agravante do 61 inciso 2 a linha F sim não necessariamente existirá bis e idem então vamos diferenciar aqui por exemplo foi uma lesão corporal qualificada pela prevalência de relação doméstica de coabitação ok você vai poder depois aplicar agravante pela mera existência de coabitação de prevalência de relação doméstica de coabitação não vai ter bis e idem mas você pode por exemplo aplicar essa agravante por ter sido uma violência contra a mulher por quê porque essa questão da violência contra a mulher ela não está prevista lá na qualificação do crime de violência doméstica então gente vai ser caso concreto realmente você pode já de cara perceber que é compatível o crime de violência doméstica que é uma forma qualificada do crime de lesão corporal com a aplicação de uma circunstância agravante de violência contra a mulher e foi feito para isso mesmo essa essa adição ao código penal tem exatamente o objetivo de tornar mais grave aquela pena do crime praticado contra a mulher então perfeitamente possível então só diferenciar tá gente basicamente vamos aqui trocar em miúdos o que eu falei o indivíduo praticou crime de violência doméstica uma forma qualificada do crime de lesão corporal e ele praticou esse crime porque ele se prevaleceu de uma relação doméstica de coabitação lá na segunda fase da dosimetria quando você for verificar as circunstâncias agravantes dá pra aplicar agravante do meia 1 inciso 2 a linha F aí depende se ele cometeu um crime de violência doméstica contra a mulher perfeito você vai aplicar também agravante mas você não pode aplicar essa agravante simplesmente porque ele se prevaleceu de relação doméstica de coabitação porque aí essa questão da prevalência da relação doméstica de coabitação já foi valorada no momento de qualificar o crime então não vai ser possível aplicar novamente na circunstância agravante já o fato de ter sido cometido violência contra a mulher não foi valorada no momento de qualificar o crime então aqui vai ser possível perfeitamente e aí como é que ficou aqui o destaque a aplicação da agravante prevista no meia 1 inciso 2 a linha f do código penal em condenação pelo delito do artigo 129 parágrafo 9 do código penal por si só não configura bis e idem próximo julgado do dia trata do regimento interno do tribunal de justiça de são paulo então é um julgado que não foi inserido no nosso material mas que eu vou comentar aqui rapidamente porque é um julgado interessante destaque da seguinte forma na hipótese de impedimento intercorrente o exercício de voto para o fim específico de desempatar o julgamento da sessão prevista no código de processo penal e no regimento interno do TJ com vigência anterior ao fato processual não implica a ideia de um juiz convencional e seletivo basicamente veja só o que diz o regimento interno do TJ São Paulo que o presidente não terá voto nas seções em que presidir salvo em matéria constitucional para casos de desempate em qualquer matéria e quando for relator nato de feito de qualquer matéria então aqui basicamente esse caso concreto trata desse inciso 2 para os casos de desempate em qualquer matéria vamos pensar aqui num caso concreto adaptado mas parecido com o que aconteceu imagina que a turma por algum motivo tinha 6 julgadores já incluindo aí o presidente e aí no momento do julgamento estava 2 a 2 um dos desembargadores teve problema na internet e foi isso mesmo que aconteceu no caso concreto ele não conseguiu votar ficou 2 a 2 o que o presidente fez exerceu voto de desempate ficou 3 a 2 acabou o julgamento e era um julgamento aqui do órgão especial tá só que aí a parte que foi condenada ela se insurgiu ela disse não calma aí deveria se ter convocado um desembargador não integrante do órgão especial para que ele votasse e aí ele disse que teria que aplicar aqui o 39 parágrafo segundo que diz que havendo empate no órgão especial e tendo votado todos os seus integrantes convocar-se ao desembargador mais antigo que não o integre para proferir o voto de desempate acontece gente que no caso concreto até existia um empate mas a partir do momento que o presidente votou já não existia mais empate então o presidente já desempatou então não se faz necessário aqui nesse caso concreto chamar o desembargador que não integra o órgão especial para desempatar porque o presidente já desempatou e basicamente foi isso a parte ela quis alegar que existiu aqui um julgamento enviesado porque segundo ele não foi aplicada a regra que para ele era devida que era do 39 parágrafo segundo que era a convocação do desembargador mais antigo que não integrasse o órgão especial para desempatar e ao invés disso se aplicou um dispositivo que para ele não seria cabível que é o 153 inciso 2 que diz que o presidente pode desempatar e ele disse que como se aplicou o dispositivo errado aqui houve um juiz convencional seletivo exclusivamente para esse fato ao arrepio do regimento interno do tribunal não ocorreu nada disso segundo entendeu o STJ na verdade se entendeu que o regimento foi aplicado corretamente e que nesse caso seria mesmo o presidente que deveria desempatar então o destaque ficou assim na hipótese de impedimento intercorrente o exercício de voto para o fim específico de desempatar o julgamento da sessão previsto no código de processo penal e no regimento interno do tribunal de justiça com vigência anterior ao fato não implica a ideia de um juiz convencional e seletivo o último julgado do dia da sexta turma do STJ foi inserido no nosso arquivo de súmulas vinculantes e o destaque aqui ficou da seguinte forma é cabível o acesso aos elementos de prova já documentados nos autos do inquérito policial aos familiares das vítimas por meio de seus advogados ou defensores públicos em observância aos limites estabelecidos na súmula vinculante 14 o que que diz a tal da súmula vinculante 14 que é direito do defensor no interesse do representado ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária digam respeito ao exercício do direito de defesa basicamente o que que diz aqui a súmula vinculante 14 diz que aquilo que já não for sigiloso aquela diligência que já está terminada e por que que está terminada como é quem sabe que a diligência policial já está terminada porque ela já está documentada e já consta do procedimento investigatório então não é uma diligência em andamento é uma diligência já terminada então a súmula vinculante 14 basicamente diz que o defensor do investigado do representado enfim ele tem acesso ao inquérito não só ao inquérito mas a qualquer procedimento onde já existam provas enfim documentadas em face de seu cliente e isso faz parte do direito a ampla defesa perfeito mas aqui no caso concreto é um pouco diferente porque quem é que está buscando acesso aos autos e aqui eu falo autos do inquérito tá não é o investigado são as vítimas por meio de seus respectivos advogados então por exemplo advogados que podem até ser via ser no futuro assistentes de acusação e aí pergunta-se as vítimas por meio de seus respectivos advogados ou defensores públicos também tem acesso aos autos do inquérito a todas aquelas provas enfim aqueles elementos probatórios melhor dizendo que já estão devidamente documentados nos autos do inquérito ou do procedimento investigatório qualquer que seja sim as vítimas também tem esse direito e gente isso daí decorre inclusive de normativas internacionais a vítima ela não é tão somente um terceiro aleatório que deve ser desprezado durante a perseguição penal pelo contrário alguns casos aqui eu não vou aprofundar mas a decisão trouxe por exemplo como fundamentação o protocolo de Minnesota trouxe como fundamentação o caso da favela Nova Brasília que disse que o estado deverá adotar providências legislativas ou de outra natureza necessárias para permitir as vítimas de delitos ou seus familiares participarem de maneira formal e efetiva da investigação de delitos conduzidos pela polícia ou pelo Ministério Público enfim também o caso Gomes Lundi versus Brasil que é o caso da guerrilha da Araguaia então toda uma fundamentação em matérias de direitos humanos aqui para fundamentar esse pedido dos advogados das vítimas de acesso aos autos do inquérito e aí gente ao final se faz aqui uma diferenciação que é fundamental eu acho que essa diferenciação é até mais importante do que o julgado é possível gente habilitação de assistente de acusação durante o inquérito policial é uma pergunta é possível ou não não é possível assistente de acusação do direito brasileiro hoje é tão somente na ação judicial então após a denúncia aí sim vai poder o advogado da vítima ser assistente de acusação durante o inquérito não é possível questionável não é isso absolutamente questionável mas de fato não é possível mas gente o julgado não trata disso não houve requerimento para ser assistente de acusação aqui houve tão somente o requerimento dos advogados das vítimas de acesso aos autos do inquérito isso aí sim isso daí é possível porque a súmula vinculante número 14 também deve ser aplicada aos advogados das vítimas e familiares e é por isso que o destaque ficou assim é cabível o acesso aos elementos de prova já documentados nos autos do inquérito policial aos familiares das vítimas por meio de seus advogados ou defensores públicos em observância aos limites estabelecidos pela súmula vinculante 14 então meus amigos por hoje foi isso agradeço a você que eu vi até o final não deixa de acessar legislaçãointegrada ponto com ponto br lá você vai conhecer nosso novo site está tudo novinho lá tudo diferente você vai conhecer a editora integrada que é nossa editora totalmente focada no público concurseiro e é uma ferramenta à sua disposição para publicar aquele seu livro aquela sua tese sua monografia etc como livro com ISBN com selo editorial tudo certinho tudo bonitinho você também vai conhecer o mapa da aprovada esse curso que vai dar o mapa da sua aprovação mas como é isso o mapa da aprovação professor é um curso que vai te dar autonomia vai te ensinar como se conhecer como entender aquilo que você precisa naquele momento dos seus estudos e traçar a estratégia mais assertiva possível para você alcançar o seu objetivo e também o clube da lei nosso clube de membros que dá acesso a todos os materiais de legislação e jurisprudência do legislação integrada são várias leis integradas mais de 300 eu acho que mais de 400 leis integradas hoje e mais de 100 planos de leitura planos por carreira e por edital e daquele jeito de sempre sem custo adicional sempre que é inserido um novo plano de leitura inclusive essa semana tivemos o plano do TJ Rio de Janeiro então é isso meus amigos eu agradeço a vocês até a próxima aguardo vocês no nosso próximo podcast ok